Sabia para onde a gente está indo? Ubatuba! Sim, a pedido das crianças, Carol, Miguel, Kézia, Ana. Vou gravar um vlog aqui para o canal e bora acompanhar a gente nessa aventurinha. Música Olá, sonhadores! Eu nem falei com vocês direito, né? A gente chegou, se acomodou, fomos à piscina, voltamos, almoçamos, aí eu lavei o cabelo, depois disso tirei um cochilão, porque eu peguei 20 dias de perda do trabalho e eu estou bastante cansada. Então todo intervalo que tem eu estou capotando. Mas agora nós vamos no aquário de Ubatuba e eu vou mostrar alguns takes bem legais para vocês. Está chovendo aqui, ó. Música Música Reagimos e botamos um look decente. E a gente está combinando. Está combinando. Olha o cinto, olha o cinto, a calça preta, o tênis branco. O tênis branco. Gente, tênis branco. Gente, isso aqui é padrão Zion Church. Todo mundo está Zion usando calça preta e um tênis branco. Então partiu! Eu tenho um negócio com o número 3, né? Aí, tudo aqui tem o número 3. A Mari aqui falou, Letícia, o número 3? Não é o teu número? Quando eu vi, eu fui chocadíssima. Falei, olha gente, não é? Viagem de presente de Deus para o descanso. Chegamos bem pertinho. Deu uns 5 minutos de onde nós estamos para cá. Muito legal. Ai, eu estou animada. Nunca fui no aquário. Olha o peixe exibido, olha. Olha o peixe exibido. Não tem nada que tire mais o nosso brilho do que errar um lugar para comer. Passamos em um lugar que um filé era o meu rim e o arroz era o rim da Mariana. Aí a gente está aqui no... Se juntasse os dois rins, não ia dar uma palha para nós. Nossa, sem acessibilidade. Não era acessível. Agora a gente está aqui no jardim, nesse restaurante. Eu mandei uma mensagem pelo Instagram, parece que é bom. E é isso. Gente, olha a Mariana sem brilho. Eu só quero registrar para ficar aqui no canal do YouTube. A Mariana sem brilho, que ela costuma ser muito alegre. Mas ela está totalmente sem brilho aqui, olha. Ai, Deus. Ela fica assim quando está sem terapia também. Débora. Não, eu tive terapia, normal. É, mas está com fome agora. Agora eu fico com fome. Nossa, quando o brilho dela voltar é o filme para vocês verem o antes e o depois. Vale muito a pena. Olha só o tamanho do nosso prato. Eu sabia que eu deveria ter pedido o Kits. A gente entra, tem esse espelhinho aqui. Ai, Lorena. Do lado esquerdo, esse aqui, tem um guarda-roupinha. Mostrei rápido, beleza. Ai, tem esse sofá. Essa mesinha. Televisão, ela gira. Então, isso é muito bom. Tem essas camas aqui. A rainha da Mariana, né? Já fez a escolha dela. Eu vou dormir aqui. E aqui tem uma varanda gourmet. Muito boa, por sinal. Com tudo. Ô, Mariana, tem que lavar essa louça, hein? Vem da migué, não. Pode lavar. Já fiz o almoço. Whose little ball of paper is this? Aí, essa geladeira. É, a mesa. Tem utensílios de cozinha mesmo, nos armários. A gente alugou pelo Airbnb. E a vista é só prédio. Mas a gente achou bem legal. Lanchinho de café da manhã. Tudo tchau, tchau. Tudo tchau. Prontíssima. Tudo no roxo. Por conta do canal no YouTube. Como eu não vou ficar entrando no mar? Eu já pego... Pensa aqui, ó. Nas fotinhas que vão sair. What a view, what a view. Meu Deus, que coisa linda. Linda. Ai, ai. Vamos para a próxima praia. Vamos para a praia. Acabou a força para cantar. Ai, ai. Mostra para a gente que está com fôlego. É, ó. A gente está sem fôlego por conta disso aqui, ó. Subiu. Gente, parece que não. Parece que não. Mas é, a subidinha está feia. E olha que a gente vai para a academia, hein. Mas, isso não significa que nós estejamos no nível de não sedentarismo. Mas a gente está, estamos caminhando para isso. Amém. Ó a ruína das lagoinhas. É a ruína da lagoinha. Abaixa, 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 abaixa. Oi. Vamos, nós temos uma missão. Vai logo, vamos. O mundo caindo. E a gente vai ter uma banho de piscina. Tem que aproveitar. A avô tem que aproveitar. E usar as coisas. Essas coisas. Os amigos que tem piscina, eu chamo. Ah, aquela indireta. Olha o meu cópice. Vamos nessa. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou zero coragem. Meu Deus. Olha isso. Eu não estou com coragem. Deu boa, gente. Deu boa. Nós fomos na piscina, ficamos lá durante uma hora, fazendo bagunça, conversando. E agora, nós vamos jantar. Porque hoje o dia foi bem agitado. E a gente nem alçou. Bati um suco, que a gente chama de jalo. Não sei se é assim que pronuncia. Fazer uma saladinha de tomate. Fritando um bichinho. E arroz, feijão e purê. Olha o PF da gata. Esse foi 20 contas. Esse foi 20 reais. 20 pila. 20 pila. Muito bom, né, Mariana? Muito ótimo. Eita. É, sem quebrar, né? Olha o sol nascendo na praninha. Oh, delícia. Oh, reais. Nossa, que delícia. Partiu praia. Gente, Mariana me fez pular da cama. Definitivamente. Gente, aí começou assim, ó. Agora tá aí, ó. O brilho sumido. O brilho sumido. O choro pode durar uma noite. Ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem quando ela quiser. Nós viemos para uma praia privativa. Domingos dias. Eu vi no Google que é a praia mais bonita, assim. Mais tranquila de tanta gente. Porque o acesso aqui é limitado. E se você vier pra cá, você, tipo, pagar 20 reais pra entrar no condomínio. E já deixar, obviamente, sacionado o carro. Achei que vale a pena. Porque a gente não vai passar muito tempo aqui. Hoje é o nosso último dia em Ubatuba. E queremos um pouco de descanso. Aí volta, pega uma piscininha e vai embora. Olha a história que a Maria acabou de me contar. Porque a gente tava ali na praia, ouvindo louvor aqui, ó. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. E ela contou isso aqui achando interessante. Porque a gente simplesmente sentiu a presença de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu vi uma história de um menino que ele falou, assim, que ele não gostava de viajar com os pais dele. E aí o cara perguntou, mas por que que você não gosta? E aí ele falou, assim, porque toda vez que meus pais vão viajar, eles deixam Jesus em casa. Eita. Então, tipo, a gente acha que Jesus tá só no meio daquele ambiente. Que a gente tá na igreja, que a gente tá com as pessoas da igreja. Mas, cara, quando a gente começa a imaginar que cada lugar Jesus tá com a gente, é muito incrível. A gente tá aqui no nosso terceiro dia em Ubatuba e não teve um dia que a gente não sentiu a presença de Jesus. Foi literalmente todos os dias. Todos os dias. E outra. A previsão era de chuva, os três dias. A gente pegou sol, os três dias. Céu limpo. Céu limpíssimo. Limpíssimo, ó. Limpíssimo. De tarde chove, mas aí a gente não faz nada. Ou anda no centrinho e tal. Não é nada que impeça a gente de curtir uma praia. Mas é muito doido, porque a Maira até brincou falando, sete noites? Sete noites? Lá na Zion, na nossa igreja, né? Santa Church. Tem sete noites em Sião. Então, são sete dias seguidos, assim, de culto. E desde a hora que eu cheguei, cara, louvorzão, palavra espontâneo. E agora, nessa última praia, que a gente já tem que se arrumar pra ir embora. Meu, surreal, assim. Sério. Desde a hora que a gente acordou. Muita presença de Deus. Muita, muita, muita. Ai, ai, eu amo Jesus e não troco por nada. Mariana agora tá me ignorando, que a gente tava saindo atrasada. E ela lá mexendo no celular, de boa. Eu aqui, vamos, vamos, vamos. Ai, o coração ofendido dela tá me ignorando. Mariana, volta ao normal, por favor. Vai! Pessoal, que privilégio ter vocês assistindo até aqui. Um beijo, Carol. Um beijo, Miguel. Um beijo, Joana. Um beijo, Dezio. Agora, o YouTube está atualizado com um vídeo pra vocês assistirem infinitas vezes. Tá bom? Um beijo. Tchau, sonhadores. Até a próxima.